Deixa eu contar uma coisa aqui que vocês não vão acreditar. Está baixa a procura pela vacina contra a dengue, gente. Nas unidades particulares, está faltando, tem filas de espera. Aí tem nos postos de saúde de graça para as crianças de 10. Pathy vai me confirmar se as de 11 já também. E os pais não levam, Pathy. O que está acontecendo? É o que a gente anda perguntando, né? Se perguntando, mas não é assim para a faixa de tarefas de 10 e 11 anos, né? A gente tem cerca de 10 dias de campanha e uma procura baixíssima. Quem vai dar os detalhes para a gente é a Joyce Dornelis, que é gerente de imunização da Secretaria Estadual de Saúde. Joyce, conta para a gente qual o motivo dessa baixa procura aí, né? Porque tem muita informação, tem doses disponíveis para todo mundo. E como que está a situação hoje? Sim, exatamente. Já vemos trabalhando desde o dia 15, que foi o início da campanha de vacinação contra a dengue, nessa perspectiva de vacinar, tanto a população de 10 quanto 11 anos. E é extremamente importante, a gente vem reforçando com os pais para levar suas crianças para vacinar, que a vacina é segura, a vacina protege. Estamos aí com um número alarmante de casos, de óbitos. Então, realmente, é a gente ter essa consciência de vacinar. Então, o que a gente vem trabalhando junto aos municípios, é a estratégia de se trabalhar nas escolas, de a gente também conseguir buscar essas crianças que não foram vacinadas para realmente a gente protegê-las. Por quê? A vacinação é algo que é histórico. O Programa Nacional de Imunização tem mais de 50 anos. E isso prova o quão necessário é vacinar, o quão necessário é proteger essas doenças que a gente tem vacina. Então, realmente, é reforçar junto aos pais, os responsáveis, para levar essas crianças a serem vacinadas. Quantas crianças o Estado tem hoje nessa faixa etária de 10 e 11 anos e quantas já foram imunizadas? Sim, temos no Estado mais de 158 mil crianças nessa faixa etária de 10 e 11 anos de idade. Sendo que essas vacinas já foram disponibilizadas às salas de vacinação, aos municípios, na sua totalidade. 100% já foi abastecido para que essas crianças sejam imunizadas. E, até o momento, a gente tem mais de 13 mil crianças vacinadas. Ou seja, ainda é um percentual baixo. A gente vê que está numa adesão ainda baixa. Então, a gente reforça junto aos municípios, reforça junto à população, que é algo extremamente importante, que é necessário buscar as salas de vacinação, que os municípios também trabalhem a estratégia de buscar essas crianças nas escolas, faça busca ativa junto também com a estratégia de saúde da família, com os agentes comunitários. Porque hoje os agentes estão indo nas casas para reforçar sobre o manejo ambiental, para reforçar também sobre a importância da vacinação, para que busque essas salas e mantenha essas crianças protegidas. Criança também pode ficar em estado grave, também pode morrer com a dengue, né? Porque, às vezes, o pai não tem essa preocupação, acho que porque a criança não pode ter a forma grave da doença. Sim, exatamente. A gente tem mais de 60 mil casos em Goiás, mais de 13 óbitos. Então, é extremamente importante a gente proteger as nossas crianças. E são bens preciosos, né? Então, realmente, o pai e a mãe têm essa responsabilidade, têm esse dever de proteger. E a vacinação é mais um aliado. É lógico que todas as outras estratégias, como o manejo ambiental, a importância da população nesse processo é crucial, mas a vacinação vem como mais uma forma de prevenção. Então, por que não vacinar? Então, realmente, a gente precisa ter essa consciência, nós, enquanto pais, a população, trabalhar o manejo ambiental e também trabalhar mais essa estratégia que veio para ficar e que a intenção é realmente a gente manter protegidas essas crianças. Para a gente finalizar, existe a possibilidade de ampliar essa vacinação para outros grupos? Estamos avaliando ainda junto ao Ministério da Saúde, porque a intenção é oportunizar essas crianças dessa faixa etária, porque temos o quantitativo de doses para essa faixa etária, que são 158 mil crianças, 158 mil doses que foram disponibilizadas. Então, a intenção é trabalhar essa faixa etária, forçar isso junto aos municípios, também o Estado vem fortemente trabalhando as estratégias para buscar essas crianças, mas que, se a gente avaliar junto ao Ministério e realmente for decidido, a gente faz, sim, essa ampliação. Mas, primeiro, a gente precisa buscar essas crianças de 10 e 11 anos de idade. Muito obrigada pelas informações, Manu. Lembrando que a vacina está disponível, todos os postos de saúde abastecidos com essa vacina para crianças de 10 e 11 anos de idade. Depois, lá na frente, quando liberar para outros públicos, até 14 anos de idade, e você procurar para o seu filho ali e, às vezes, não conseguir, aí não vale reclamar, né, Manu? Vale reclamar, justamente, Pathy. Obrigada, viu, pelas informações.